Polícia! Polícia! Foi preciso um ônibus para transportar todos os presos. No total, 41 pessoas foram presas em Goiás, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Outras seis estão foragidas. Elas são suspeitas de fazer parte de uma quadrilha que aplica o golpe do novo número em vítimas de todo o Brasil. Vai lá, adquire uma foto dessa pessoa que ele quer se passar e entra em contato com esse familiar, geralmente falando, ó, me adiciona aí, meu novo número, estou aqui de número. E logo em seguida ele entra em contato, geralmente com situação de urgência, falando, ó, preciso do dinheiro. Aí eles inventam as mais variadas histórias para convencer esse familiar. E esse familiar acha que está ajudando alguém que ele conhece, quando na verdade está caindo em um golpe. A investigação começou depois que os golpistas conseguiram roubar quase 125 mil reais da mãe da modelo Carol Trentini. A gente vai lutar por justiça, por ela, por todos os idosos que passam por isso, porque é chocante a quantidade de mensagens que eu recebi, do quão comum isso é, e as pessoas se conformam achando que, ah, tudo bem, nada vai acontecer mesmo. A gente não pode desistir, justiça não pode funcionar dessa maneira. Em um ano, a quadrilha movimentou mais de 7 milhões de reais, quantia que a justiça determinou o bloqueio das contas bancárias e em bens dos investigados. Também foram cumpridos mais de 50 mandados de busca e apreensão. Apesar da quadrilha ser de Goiás, um dos líderes foi preso no Rio de Janeiro. Ele era o responsável por vender os dados de possíveis vítimas. Geralmente, cadastro, por exemplo, eu tenho 20 mil cadastros de mulher idosa do estado de Santa Catarina. Aí o golpista adquire, paga, quanto mais dados é mais caro, o golpista vive de tentativa e erro. Então ele tem que ter vários dados para ir tentando, tentando até lograr isso e conseguir fazer uma vítima. Entre os presos estão pessoas que emprestaram dados bancários para que os golpistas pudessem receber o dinheiro das vítimas. Fornecer seus dados bancários, seja gratuitamente, seja vendendo, você está colaborando para um crime, você vai responder como partícipe daquele crime. Não caia no conto do vigário que não vai dar em nada, que a gente provou aqui hoje, que todo mundo é preso. Desde quem aplicou o golpe, quem vendeu dados de vítima, quem adquiriu essas contas bancárias e também você que vendeu ou forneceu dados bancários para que o golpe ocorresse. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.